Tudo beleza? Olha o JD com mais um vídeo pra você Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal Dá um joinha, ativa o sino aí embaixo E com o sino ativado, você vai saber de tudo o que acontece no JD Porque aqui é assim, quem assiste o JD e quer aprender é você E hoje eu tô aqui, eu vou te mostrar uma coisa Que você nunca faça isso na sua casa É isso mesmo, nunca faça isso Olha só o que aconteceu aqui Botaram a caixa de descarga, solta Você acha que tem capacidade ou condições De acontecer isso Se ela encher de água, se for puxar aqui a corda de lei, vai acontecer Vai cair a caixa de água Essa caixa vai cair em cima da pessoa Então nunca faça isso Vou te mostrar aqui que tá solta Olha o que aconteceu aqui Vou tentar dar uma modificada aqui Mas você vai ver na sequência do vídeo aí, né? Futuramente, continua assistindo aí É isso aí, continua assistindo Dá um break Olha só o que aconteceu Essa caixa aqui, tava vazando água Mas tem que vazar mesmo Olha pra cá Tá fora, tá vendo? Foca lá dentro Deixa eu focar aqui, ó Vou botar a mão lá dentro Ó A água cai em cima E sai embaixo Mas tem que sair mesmo Tá tudo mal montado Mas vou montar direitinho Você vai ver aí Que vai ficar aí bem legal Tá tudo mal Tá tudo mal